E aí gamers, Kato aqui com mais um vídeo para vocês Finalmente trazendo o DieLight 2 do canal Não tinha jogado ainda, jogo maravilhoso lançado em fevereiro Vou fazer os primeiros minutos para ver realmente como o game é E o teste no PC fraco, que é o que vocês mais gostam Trazer teste para ver se ele está bem otimizado para rodar em máquinas mais simples Então só peço para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo Deixar o like, ao se inscrever no canal marca o sininho porque o YouTube não entra aqui para ninguém Se você já é assinante, muito obrigado por estar aqui, porque realmente curte o canal Vamos então testar esse jogo, ver se ele está bem otimizado para PCs fracos A descrição do vídeo tem um minuto onde realmente começa a gameplay É só clicar e ver o jogo rodando Então o DieLight é a continuação direta do outro Vou mostrar as configurações da minha máquina que ele está rodando Deixa eu aumentar o áudio aqui, que eu tinha baixado o áudio Estava no 40 Beleza Pessoal, o vídeo eu estou trazendo em 1600x900 Sincronização ativada Estou usando o Fidelix em modo qualidade, beleza? E está rodando maravilhosamente Aí tem aqui as... Está tudo no alto, está vendo? Tudo no alto, só está baixa a qualidade de sombra, mas o resto está tudo no alto Então está uma configuração muito satisfatória Vamos então ver como vai rodar Gameplay para vocês, com muito carinho Vou fazer vídeo nos cortes, pessoal Ou melhor, corte nos vídeos Para ficar mais dinâmica a gameplay Então vamos lá Campanha Novo jogo É... Deixa eu ver, deixa eu ver É, eu vou fazer só um teste mesmo agora Depois que eu vou jogar ele Vou para o normal Dois menos, quinze anos após a queda Corre, nego Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Não esqueça esse vídeo daquele cara, velho Jogando no PC Eu acho que era... Era Dead Space Obrigado, obrigado Esse jogo já foi mais divertido Você era mais jovem E mais burro Ih, olha o dublador do Chris Pet Esse cara está famoso, hein Um peregrino morto Eu sei, eu sei Não, não é não Não, não é não Pera aí, deixa eu ver Depois eu vou ver Mas apareceu Depois apareceu do... Do... Que dubla o... Doutor Estranho Então está aí, pessoal Você chegou agora na gameplay Porque pulou direto Para ver o jogo rodando Aproveita, já deixa o like Se inscreva no canal Marque-se no YouTube Porque o YouTube não tem vídeo para ninguém Estou trazendo o After Bunny Para a gente ver Como que está sendo, né A velocidade O desempenho Aqui no game Está rodando 39 28 30 Isso porque eu estou gravando Na gameplay também, né Pessoal, porque... Todo mundo sabe Que pega 20% da placa de vídeo Para fazer a renderização No gameplay Ah, rodando a 30 Mantendo sempre a 30 Estou usando o controle do Xbox On X On X Quer dizer Agora Não, por aqui não Aqui para cá Não, é para lá mesmo Ah, vou subir para cá E pulo Mantendo sempre os 30, pessoal Um jogo single player Caindo no máximo 29 Mas não é nem perceptível Que caiu Bora ver agora Valeu 29, 30 28 Ah, deu Deu de dar uma queda aqui Quando... Pessoal, o processador Não está nem suado O problema é a placa de vídeo Por isso que eu falo A maioria dos peregrinos Não sobrevive 2, 3 anos na ativa Deixa eu mudar aqui Pessoal, para desempenho No Fidelix Para a gente ver Que é a mesma configuração Adiante Vídeo Fidelix Qualidade Vamos para o desempenho Qualidade ultra Opa Sem aumentar a escala Qualidade Desempenho Vamos para o desempenho Ok Bora ver Vamos para o desempenho E continuar Vizinho da Silva Você também Ah, eu mantei nos 30 Agora Eu sou muito foda Nem está caindo mais Eu não notei se caiu A qualidade do gráfico Não estou notando Se caiu Alguma pista nova Sobre a Jane O rastro sumiu Depois de New Paris É pessoal Mantendo os 30 Caiu para 26 28 30 Muito jogável Muito jogável mesmo Mantendo acima dos 30 Vai vir não? Por que? Você não ficou sabendo? A ponte de Skrash já era Foi destruída Por aquela enchente Deixar sair No meio da floresta Que está escuro Eu não percebi A resolução No gráfico Se mudou Olha ele Uma colmeia cheia de mel Não dá para dispensar Uma oportunidade dessas Nem pensar Dá uma procurada Com sorte Vai ter que a vomila Crescendo por aí Vamos procurar Remédio Erva Ervinha 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 da boa A ervinha aqui Não Está para cá A ervinha Alguém gritou Vai funcionar Lembra aquela velha Herbalista Que acompanhamos Até a vila dela Ah é Aquela que tinha uma frase Lembra Camomila e mel São um verdadeiro presente Não Não é o O dubador do Chris Pratt Não pessoal Desculpa pelo meu erro Não é o dubador do Chris Pratt Beleza Remédio Projetado Caminho Cria seu remédio Criar o remédio As duas bandeirinhas Vamos criar o remédio Esse aqui O mel Pronto Remédio feito Vamos Vamos embora Quase chegando Siga o Spike Seguindo meus vaús Eu não notei Que caiu qualidade Não pessoal O desempenho Realmente Depois que eu pus O O Fidelix Não Caiu mais para 29 Praticamente É aqui Vamos Uau Alguém tinha um carro fofo Da hora Deixa eu voltar de novo Para a qualidade Que agora está no mundo Ambiente fechado Vai rodar mais bonito Opções Vídeo Desempenho Vai para o equilibrado Deixa eu ver um negócio aqui Parece que é só quando reiniciar o jogo Que vai ter Vai ter a diferença Bora ver Vamos deixar em equilíbrio Vamos ver se ficou em equilíbrio Está equilibrado Vamos ver Quanto é aí pessoal Rodando a 37 30 Processador Não chega nem a 50% Vamos ver O que a gente acha aqui Pegar alguma coisa útil Consegui entrar Como é que dá a soca Ah tá Pessoal Tá bonito o jogo No meu switchzinho Meu PC switch Quem estiver assistindo Pessoal Comprei um Playstation 5 Vou estar trazendo Gameplay de Playstation 5 Depois Suspense Vai Ah o cara entrou Acho melhor ir cada um para um lado Por que Estou começando a me preocupar com você E como a gente diz Quando começa a preocupação com alguém É porque está na hora de partir Ah não pode ter preocupação com ninguém Cada um por si Ó Vamos pegar Não tem nada aqui Não tem nada Não tem nada aqui Eu vi que não tinha nada aí Não precisa falar não Ó peguei um trem aqui O que tem na mesa Eca Um jornal Tá em inglês Tá em inglês pessoal Não consegui ler nada Não vejo nada Ó tem um trem aqui Peguei Vazio Peguei Tá vazio Vazio Tá vazio Não tá vazio não E os zumbês. Vamos pra frente. Como será que era o sabor do vinho naquela época? Ih, nunca bebeu vinho, coitado. Não sabe o que tá perdendo. A musga. Quem é seu voodoo? Ah, credo. Não me parece estranho. Vamos pegar mais item. Outra caixa aqui. Na dica, eu vi. O paiano. Tem uma coisa embaixo. Tem não. E aí, pessoal. Mantendo uns 30, 35. Acima de 30 FPS é jogável. E o processador não tá nem suando. O que tá perdendo aqui é a placa de vídeo, entendeu? Eita, píola. Ixi. Os caras, o povo tava na festa e morreu. E ficou na festa do mesmo jeito. Ó, cigarro. O que o cara escreveu, será? É, muito triste. Muito triste. Sorry, goodbye. Nada como uma festinha pra comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Eidei, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Senta, meu amigo. Pra você. É, presente? Um presente divino, mas especificamente. Agradeconto ao lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Granny tivesse visto isso. Bebe, quem? Deixa pra lá. Encontrei aquele cara pra você. Por que não disse antes? O quê? E só me falou agora? Quando eu te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. Tinha que ter posto que cara. Agora eu não sei que cara que é. O cara tá em Villedor. Em teore, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villedor. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary. Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem pra sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte de meus infectados, então eles vêm atrás da gente. Vamos pra ação, vamos pra ação. E com relação àquele cara. Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Tô, tô vendo. Vai te ajudar a falar com o cara. Uhum. Ele vai estar te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. 140.200. Valeu, se não, em breve. Beleza. Tchau. Vou direto pra cidade. Sabe o que ele quer em troca? O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo. E me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Segura aí. Segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos. Cinzentos. Grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá? Sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Vamos lá, vamos pra ação, vamos pra ação. Vamos montar uma casa. Morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. Pera aí. Vem da água. E esse o Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom? Deu pra mim. Beleza. Obrigado. Daqui a uns dois anos? Talvez. Você cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra. Cento e quarenta ponto duzentos megahertz. Aham. Madrugada. Vou estar te esperando. Beleza. Vou lembrar. Mordedores. Eita, pila. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Eita. Travou. Porque foi o primeiro que eu matei. Teve que renderizar o... Fazer renderização. Cadê? Tem mais? Cadê? Pregaça, pregaça aqui. Olha o outro ali. Esse é grandão. Ainda tá vivo? Tamo na cabeça. Toma na cabeça. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Não tem. Vamos pra frente. A remédio. Peguei um ferro aqui. Subindo um âmbio aqui pra dar uma zoiada. Então tá aí, pessoal. Tá modo equilibrado. Beleza? Eu vou pôr agora modo... Ultra qualidade. Pra gente ver como é que vai ficar. Qualidade ultra. Ó, tá rodando a 27 na qualidade outra. Tá rodando a 27 na qualidade outra. Bora pôr qualidade... Qualidade. É, pessoal. Vai ter que ser qualidade de desempenho mesmo ou equilibrado. Deixa eu pôr desempenho. Aí, ó. Quase 40, velho, no desempenho. E o gráfico tá bonito. Bora pra frente aqui. Aqui pra cá. Ih, tá cheio de bicho. Eita, fila. Tá cheio de bicho. E a noite eles ficam mais violentos. Eita, me vira. Corre, nego. Ó, o outro mel. Uhul. Por que que eu desci pra cá? Vou dar uma volta aqui e subir por aqui. Ah, tá certo. Caverna escura. Um beco escuro. Eita, um ali. Um bicho ali. Tem que matar ele ou passar correndo. Passar correndo. Tá anoitecendo. Ai. Ele anda em riba. Achei que ele tava atrás de mim. Achei que ele andava também no poste. Ó, subiu de nível. De parkour. Habilidade de parkour. Vamos lá. Ai, vai seguir mais não? Apagar. Aqui. Beleza. E agora? Tem que pular lá naquela grade? Quase lá. Tá ficando de noite. Diz que de noite com os bichos é foda de noite. É pra aquela janela lá. Ah, tá. A emissora deve ficar aqui por perto. Então tá aí, pessoal. Esse é Dire Light 2. Rodou magnificamente num PC fraco. Ele usou aí praticamente de memória RAM nem 4GB. Porque ele não tá no seu esplendor. O Fidelix ajuda muito a não usar a memória. Não, pera aí. Eu falei errado, pessoal. 9GB. Quase 10GB de memória RAM. A memória de vídeo que não usou as 4GB que tem. Entendeu? Mas o processador nem chegou a 50%. Então o processador FX ainda manda muito bem. Se tiver aí umas parcerias, né? Uma boa placa de vídeo. Que aí rodaria perfeito. Então muito obrigado por assistir até aqui porque você gostou. Aproveita e se inscreve no canal. Marca o sininho porque eu não tenho interesse pra ninguém. Muito obrigado a você que já é assinante. Breve eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês. E um abraço e tchau.